E aí galera, tudo bom? Vamos fazer mais um brega aqui pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem, se gostar compartilhe, deixe o like Menina parceira, eu te amo Menina parceira, escuta benzinho que eu sempre te chamo Menina parceira, eu te amo Menina parceira, escuta benzinho que eu sempre te chamo Vou levando a minha vida Te esperando Minha querida Quando você voltar Vai ser lindo demais Vou deixar de sofrer E vou viver em paz Quando você voltar Vai ser lindo demais Vou deixar de sofrer E vou viver em paz Menina parceira, escuta benzinho que eu sempre te chamo Menina parceira, escuta benzinho que eu sempre te chamo Vou levando A minha vida Te esperando Te esperando Vou deixar de sofrer E vou viver em paz Vou deixar de sofrer E vou andar Eu sei que é bom